Ao contrário do que se previa, a terça-feira começou sem chuva na região. A presença do sol acompanhado de nuvens favorece o abafamento e por isso não está afastado o risco de pancadas fortes ou até de temporal no fim do dia. As máximas hoje aqui no Vale dos Sinos podem alcançar os 28 graus. Veja como fica o tempo nesta quarta nos mapas. Nesta quarta-feira o tempo fica instável na maior parte do estado. A frente fria que tem provocado chuva nos últimos dias fica bloqueada no Rio Grande do Sul e provoca temporais. Na fronteira com o Uruguai, a chuva diminui. Nos vales e em Costa da Serra, tempo severo com chuva forte e trovoadas pela manhã. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. Em Canela, os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. Em Campo Bom, a mínima é de 22 e a máxima é de 31. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. E em Imbé, mínima de 21 e a máxima atinge os 30 graus. Agora uma última notícia. Nesta segunda-feira, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verziani, negou o recurso do atual prefeito e candidato à reeleição de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, do PT. Ele foi considerado inelegível pela chamada Lei da Ficha Limpa. Em 2004, Tarcísio participou da inauguração de uma obra pública e, por isso, não poderia concorrer em eleições por oito anos. O atual prefeito de Novo Hamburgo ainda tem a possibilidade de recurso e espera até esta quinta-feira para saber se a decisão se mantém. Caso contrário, haverá troca de candidato e o escolhido será o deputado estadual Luiz Lauerman. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio-dia e 30. Até lá! E o Conexão TV Unicinos de hoje está no dia.